Música Salve, salve galerinha que curte o meu canal, aqui é o Cobra Games Brasil Tô trazendo mais um vídeo pra vocês, dessa vez tô trazendo uma série nova pro canal É uma na verdade não é tão nova assim, porque antes quando eu comecei o canal já existia essa série Eu já trouxe essa série, só que não deu muito certo e eu resolvi tentar resgatá-la novamente O nome dessa série é Relembrando Jogos Antigos, isso mesmo, o nome dessa série é Relembrando Jogos Antigos E ela funciona assim, eu pego jogos antigos, jogos muito antigos e começo a jogar um pouco deles pra mostrar pra vocês Tem bastante gente, tem bastante jogos bons que muita gente não conhece ainda Então dessa vez eu tô trazendo pra vocês um jogo bem antigo, mas é muito top, vai mexer com a nostalgia de vocês Shadow of Colosso, isso mesmo galera, esse jogo que é muito top do PS2 Saiu uma versão recentemente para Play 4 né, só que essa versão eu ainda não tenho Eu não tenho um Play 4, como vocês sabem eu não tenho um Play 4 Então tô trazendo a versão do Play 2 mesmo pra vocês, espero que vocês gostem E só lembrando aquele Ultra Mega Power Blaster escrito super fodelástico Já vem com aquele like no começo do vídeo para fortalecer Se não é inscrito, se inscreve, se é inscrito, compartilha aquele gostei, curte nossa página no Face Se inscreve no canal, clica na descrição desse vídeo galera Vocês vão ver lá o link para o Instagram do canal, o link para a página do Facebook E o link também para o grupo do WhatsApp que tá muito legal, já tá trocando mó ideia no grupo do WhatsApp Lá tá bem legal mesmo a gente trocar mó ideia lá, vai então entra lá E lembrando também, deixe o time de vocês no vlog que eu fiz lá galera Porque eu vou sortear os times para a terceira temporada muito em breve Eu não sei, eu tô pensando em sortear ou nesse sábado ou durante a semana que vem Não sei, o que eu... o tempo eu vou... eu preciso de tempo pra isso Então assim que eu tiver um tempinho eu já faço isso pra vocês aí Ou vai ser nesse sábado ou na semana que vem, beleza? Então vamos sair de longa, já vamos aqui Beleza, vamos ver aqui os botões, faz tempo que eu não jogo, eu tô meio... Tô enferrujado aqui, a gente pula! Nossa, já perdi bastante, velho Aqui a gente chama o Iron Ali ó, já tá vindo o nosso cavalinho Um dos cavalos mais inteligentes dos jogos até agora Beleza, vamos subir nele, sobe nele, sobe nele, sobe nele Boa, vamos olhar aqui a bagaça E vamos ver pra onde que a gente tem que ir Opa, a gente tem que ir pra lá, ó Então vamos pra lá, vamos lá Vamos Iron Deixa nos comentários o que vocês estão achando aí Se vocês querem... isso aqui é... eu só vou trazer um vídeo Só esse, só matando primeiro o Colosso Se vocês querem que eu faça uma série completa, galera Completa do Shadow of Colosso Deixa aí nos comentários... deixa eu ver pra que lado tem que ir Ali Se vocês querem que eu traga uma série completa do Shadow of Colosso Matando todos os Colossos aí, galera O modo história completo Deixa nos comentários, deixa bastante like, bastante compartilhamento E deixa bastante comentário falando o que vocês querem que eu traga Beleza? Assim, se vocês deixando bastante like, bastante comentário Eu vou saber que vocês querem que eu traga a série completa Então, né, quem sabe eu não traga Então esse vai ser o primeiro... Primeiro jogo da série Relembrando games antigos E eu vou criar uma playlist Só com... com jogos que eu vou trazer no aleatório Desses jogos antigos, beleza? Depois vocês dão uma olhada lá No momento que esse vídeo sair O... a playlist já vai tá... já vai tá lá, beleza? Então vamos pular aqui, ó Beleza? Tem que agarrar com o R1 Vamos subindo Vamos subindo e vamos ver qual é que é, velho Faz tempo que eu não jogo, mano Os comandos aqui vai tá meio, né? Sobe, meu parceiro Sobe aí Aê, Joe Beleza? Vamos correr aqui Isso aqui a gente bate, beleza Pula aqui, tá... tá... Ah, não, é pra cá não É pra cá, Jerônimo Beleza? A gente tem que pular A gente tem que pular e apertar o R1 pra ele agarrar Depois a gente aperta triângulo novamente Até então estamos indo bem Aqui a gente dá esse pulo pra frente, né? Que a gente pula e agarra Estamos bem até agora Beleza? Eu sei que é lá em cima A gente tem que subir ali Lá no topo mesmo Onde tá esse colosso Vamos lá Beleza, beleza Consegui? Não, 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 não Agarra Ufa, velho Só foi por pouco, bicho Ele tá por aqui, ó Tenho certeza que ele tá por aqui, velho Certeza Aê, ó, falei Olha ele aqui Olha o bicho vindo Olha o bicho vindo, guys Olha só Que tamanho desse... Olha só, velho Mano, faz muito tempo que eu não jogo Shadow of Colosso, velho É muita nostalgia, mano Tô gostando, velho Dá até vontade de jogar ele completo, mano Pra isso, galera Vocês tem que deixar o like de vocês aí E os comentários Se vocês querem que eu traga a série completa ou não Beleza? Vamos lá Vamos tentar chegar Usar para mirar o Colosso Beleza? Já tô... Já mirei ele Só que aqui o comando tá meio invertido, velho Eu vou sofrer um pouquinho Porque tá tudo meio invertido Eu coloco pra esquerda Ele vai pra direita Eu coloco pra direita Ele vai pra esquerda Vai ser meio tenso, velho Mas vamos tentar se aproximar dele aqui, ó Vamos tentar fazer alguma coisa Vai, 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 vai Não, não é pra cá Ó, tá vendo? Sabia que eu ia me confundir Aê, agarrei Agora vamos subir E... Boa O primeiro Boa O segundo Boa Calma Já começamos bem Já começamos muito bem Diga-se de passagem Eu caí, é isso? Não, velho Não é dessa não, meu parceiro Nossa, velho Calma, calma, calma Deixa a câmera virar aqui Porque tá... Como eu falei, o comando aqui tá invertido, velho Boa Sobe, sobe Ai, quase na hora que eu fui dar a espadada, velho Aê, acertei De novo Aê Mais pra cima, aê Não, tem que ser mesmo no centro, velho Aê Tamo bem, tamo bem Boa Calma, calma Vamos recuperar aqui Ai, esqueci A gente tem que pular e agarrar com a R1 Vamos subindo Vamos escalar o bicho Boa, tamo escalando Vamos, vamos, vamos Aê, sobe, sobe, sobe Aqui, 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 aqui Vai, vai, vai cair, velho Ufa, velho, consegui Calma, calma Não, não, não Nossa, velho Deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim Mas calma, calma Tamo bem, tamo bem ainda Pula, velho Não, não dá uma dessa, meu parceiro Você vai ser esmargado Tiro quase metade do nosso sangue, velho Calma aí Deixa eu achar O problema é que o comando tá invertido aqui, velho Eu coloco, como eu falei Coloco pra um lado e ele vai pro outro, mano Aê Sobe, 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 sobe Mano, aqui ainda não foi Aqui ainda não foi, velho Aqui ainda não foi A gente tem que destruir isso aqui, ó Não pode ficar Aê Aqui, ó Estamos no ponto certo Aê Caiu Recupera Agora sobe, 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 filho Vamos, vamos Você tá perdendo estamina, meu parceiro Você vai cair de novo, velho Velho, tá difícil aqui se agarra nele, hein Mano Essa câmera tá me atrapalhando demais, velho Calma Boa Mas pra baixo só um pouquinho Aê Calma Deixa eu recuperar tudo Aê, agora eu pulo Vai, meu parceiro Só vamos, vamos Aê Segura, segura Velho Vai, 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 vai Aê Sobe, sobe, você consegue Sobe Aê, tamo bem, tamo bem Calma, calma, calma Agarra, agarra Aê 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 Calma, respira Pule e agarra Boa, é aonde agora Aqui no pescoço, eu acho Se não me engano é no pescoço Na cabeça, na cabeça Achei, achamos Aê, aê Calma, calma Segura, segura Vai, você consegue Nossa, mano Que treta, velho Que treta Boa Atirou bastante Velho Boa Tá tirando bastante Aqui E Nossa Tamo bem, tamo bem Tamo bem Agora Boa, velho Nosso foco Ele tá falhando Logo agora Velho Aê E Boa, velho Será que vai ser Se vai conseguir Matar ele Rapidão assim E Boa O primeiro Já foi Galera Muito fácil O primeiro é fácil O primeiro é fácil Boa E o primeiro Golosso cai Finalmente O primeiro cai Não foi tão treta Assim como a gente Pensou que ia ser Galera Boa A gente tem que matar Uma quantidade Específica de Colossus Eu não lembro Quanto que é É 12, 14 Algo assim Pra tentar Ressuscitar a amada Dele Aquela princesa Que vocês viram Cada vez que ele Mata um Essa Uma entidade Ele meio que Se corrompe Algo assim Entendeu Olha lá O primeiro já foi Até que foi Até que foi Até que foi Rápido Não foi tão Não foi demorado Foi algo mais rápido Aí se não me engano Ele acorda já Naquele templo Novamente Deseja guardar a partida Sim Com certeza Beleza No cartão Sim Isso Exato Guarda aí Parça Aí Memory Card 1 Guardado com êxito Boa Então deixa nos comentários Se vocês querem que eu trago Uma série completa De Shadow of the Colossus Tem que ter bastante like galera E bastante curtida Compartilhamento Você tem que pedir bastante Nos comentários também Se vocês quiser Eu faço essa série Que Shadow of the Colossus É muito top né É uma série muito Muito boa mesmo né Uma entidade olhando Pra ele ali ó A amada dele E princesa Não sei né Que tá Invernando ali Tá morta Beleza Despertou Vamos ver Tomara que eu não tome Um Um flag do Youtube Por causa do áudio Vou até cortar aqui Pra não ficar muito Essa musiquinha Porque senão vai acabar Dando muito ruim pra mim Velho Ó o templo É esse daqui ó Cada vez que a gente Destrói um Colosso Uma dessas estátuas Aqui ó É destruída A primeira já foi Tá vendo ó Os outros Colossus São aqueles Tá vendo ó São bastante Colossus Colossus pra caramba velho Então vou encerrando Por aqui galera Esse é o quadro novo Pro canal Que não é tão novo assim Relebrando os jogos antigos Se vocês querem Que eu traga uma série Para o canal De Shadow of the Colossus Deixa nos comentários Muito obrigado por tudo Tamo junto Valeu Falou É nóis Porque eu fui De Shadow of the Colossus Que eu fui Que eu fui De Shadow of the Colossus É um